Música Minha vidinha é a linda do mundo inteiro, tudo bem neném? Ó, vamos hoje de abelha rainha, como o combinado, como o dito Vamos estar falando hoje dos lip tints da marca da abelha rainha que a gente ama muito, muito, muito Eu estava muito ansiosa por esses batons, gente, esses lips Estava me deixando já com gata bora E a linda Marcieli fez o favor de me enviar as três cores, tá? Então nós vamos estar falando um pouquinho deles e vamos estar aqui também testando eles diretamente na boca E se você gosta da abelha rainha, não esquece de deixar o like, tá? Porque é assim que eu sei que vocês gostam desses tipos de vídeo, tá bom? Resinas da abelha rainha, falando da marca, falando dos produtinhos, tá? Deixa o like e se inscreve aqui, porque essa semana tem muitos lançamentos aqui no canal da abelha rainha Da caixinha que a Marcieli me enviou, que eu já postei o vídeo abrindo ela Então se inscreve, fica aqui que tem muita coisa boa por ver Quero começar agradecendo a Mar novamente, muito obrigada Mar pela confiança, por me enviar esses milizinhos, tá bom, meu amor? Eu vou deixar o Instagram dela aqui pra vocês seguirem ela Porque a Marcieli, ela tem muitos posts bacanas, é pra abelha rainha É muito importante, principalmente pra vocês que estão conhecendo agora Súlia, acabei de começar a vender, a revender a marca Súlia, eu tô querendo revender Então pra você conhecer mais, vai lá no Instagram da Mar, porque tem muitos posts bem explicados, sabe? Super explicativos, super detalhados Falando dos produtos, falando de composição, falando de textura Então é legal vocês irem lá Já segue ela também, né? Pra você ficar por dentro do que ela ainda vai postar Porque o Instagram dela é muito completo em relação a abelha rainha, tá? Toda vez que eu quero saber alguma coisa, eu recorro a Marcieli Porque eu sei que ela é muito dedicada nisso Ela realmente vai a fundo, vai atrás pra saber cada produto, cada composição, cada efeito, tá? Então, segue lá a Marcieli, segue a gente, né? E eu também, me siga lá pra gente conversar um pouquinho também E vamos começar esse vídeo Vou dar um zoom aqui, um pouquinho mais, assim, tá bom? Vou tirar a base que tá na minha boca, que tem base aqui, ó Então eu vou tirar porque a gente vai testar a fundo, fundo, fundo Esses lip tintes, então não pode ter nada na boca, olha só a base que tava É, não pode ter nada, tira tudo Esses lip tintes, que estão aqui, inclusive, ó Eles não vieram na campanha 04, tá? Eles vieram no encarte, que inclusive tá aqui, ó Aí a Mami mandou, mas veio no encarte Na campanha 04, no encarte veio, tá? Que saiu por R$5,49 cada Ó, tá vendo? Ele inclusive era a capa do encarte Mas na campanha 04 ele não veio, gente Eu queria poder entender isso Por que que veio no encarte e não veio na revista? Quer ver que é da revista? Ó, essa daqui é a revista 04, que é que tá valendo agora, né? E não vem, embora eu tô falando aqui que eles são pré-lançamento, né? Que os lips são pré-lançamentos Então pode ser que venha na próxima campanha, que é a do ano que vem, né? Se não me engano, campanha 02, acho que é uma coisa assim São duas capas, duas capas falando deles, ó, tá vendo? Vamos ler um pouquinho Batom lip tint, lábios arrasadores com acabamento mate, tá? Aí vem mostrando aqui os lábios da moça, ó Sem batom Aí uma camada E aqui ela com duas camadas, gente Ó, sem batom Tom natural dos lábios Uma camada Tom suave e natural, ideal para o dia a dia E com duas camadas Cor vibrante, ideal para ocasiões especiais Então não deve ser fortezinho, né? E a modelo tá usando o tint vermelho da vez Que é esse daqui, ó Aí temos três tons, né? Os três são mate Que é o rosa meiga Gostei Pelo menos aqui na foto tá bonitinho Rosa meiga Vermelho da vez E o roxo babado, tá? Faça aplicação Não escorre E longa duração Ele não encate Tá por R$5,49 Mas o preço sugerido pra você vender, né? Pra venda É de R$13,99 cada Tá bom? Então vamos abrir aqui Esses lindos Vou começar com o mais claro Tá? Ó Vamos começar no degradê Então vou começar por esse rosinho aqui Ó Tirei aqui Aquela embalagenzinha normalzinha, ó Tá vendo? Bem básica E vem 5ml 5ml de produtos, tá? Esse é o rosa meiga Então eu vou pegar o meu espelho E vamos começar Olha, rolãozinho Normalzinho também Vão lá no Instagram Porque eu vou postar fotinhos deles lá E a gente conversa mais por lá Ó Fazendo assim pra descer E vamos lá Hum? Ai, tem um gelinho gostoso De infância Chiclete Nossa, gente É pigmentado mesmo Aqui Ai, tem gostinho amargo Acho que todos os lip tintes tem gosto amargo, né? Assim, ó Gosto de vinho assim com o dedo Ó Gente, ele é muito pigmentado Olha lá Muito pigmentado Será que vai sair fácil passar os outros? Ó Ah, que bonitinho Achei lindo esse Ó Tô fazendo assim, ó Dando latidinho De que eu já tenho um blush Hum É, ele fica seco mesmo Ó Eu amei esse rosa Achei ele lindo Olha aqui Vou colocar aqui em cima Que tem menos É, não dei uma camada, né? Porque ele é bem pigmentado, gente Uma camadinha realmente já tá ótimo Esse daqui Eu espero secar E passa mais, sabe? Olha que bonitinho Amei esse Nossa, que fofo Gente, esse negócio pigmenta muito Olha só Não sai da mão Caraca, olha Meu Deus Vai ser uma luta pra tirar da boca Bom, isso é um lado bom, né? Temos um lado positivo Que é a durabilidade nele nos lábios Ó, lindo esse rosa Eu amei esse Rosa meiga Muito meiguinho mesmo Ficou bonitinho no meu tom de pele E você, o que você achou da rosa meiga? Tá bom comentando Eu adorei O dia a dia é lindinho mesmo Aí tem que passar direitinho, né, gente? Que eu passei aqui dando batidinha Daí você escolhe uma melhor forma de passar Tá? Mas, ó Achei muito lindo Vamos para o próximo Eu vou tentar tirar esse negócio da boca, né, gente? Vamos ver se vai Vamos ver se vai sair Vou passar o lençinho demaquilante Gente Olha Olha Hum Não tem Não sai isso, não Tô estregando aqui, ó Porque eu tenho mais dois pra testar Tem que sair tudo Ó Ai, gente Não vai sair tudo Nossa, tô estregando aqui, ó E eu acabei de passar, hein Acabei de passar Ó Ainda fica a cor Ai, gente Paciência Vai dar uma alterada aí Eu acho, ó Do meu dedo não tá saindo, não Aqui, ó Ó Do meu dedo Não sai, gente Aqui Olha Que pigmentação Esse lipis Eu amei Eu gostei Só mais é difícil pra mim Que tô aqui fazendo a resenha, né Mas, ó Eu tirei ao máximo, ó Tô aqui estregando Tirando ao máximo Tá? Infelizante, assim Ó Pode sair o mais Tá até machucando a minha boca Ai, que luta Bom, vamos para o próximo O próximo será o vermelho O quê? Vermelho da vez Deixa eu ver se é esse daqui Vermelho da vez Meu Deus Eu só vou chegar no roxo Deixa o boco pra estar toda manchada Ó Vou abrir Vermelhinho da vez A mesma coisa Mesma embalagem Mesmo tudo Romuzinho também Vou fazer assim pra descer E vamos lá Esse é vermelho mesmo Gente Olha o sangue Ó É vermelho sangue Ai, que lindos Hum Tentei pra ficar com o mesmo dedo, tá Porque senão vou mostrar tudo E ele seca rápido Ele seca muito rápido Passa e já vem aqui com o dedo Ó Se você que nem eu Que faço o dedo assim Coloca no lábio E já vem espalhando Porque ele seca muito rápido Ó, já secou Vai ter um gostinho gostoso Não é amargo não É, começa doce Depois fica amargo Ó Hum Que lindos Ai, eu amei esse também É, se você for mais uma camada Que ia ficar super forte Eu gosto mais assim Acho que uma camada Pra mim tá ótimo Entendeu? Mas se você gosta de mais forte Gente, os boys de vocês Vão amar esse batom Porque ele não sai É Bom, eu odeio aqui mancheiras de batom, né Olha só Lindo esse vermelho Se você colocar na dúvida aqui Tipo, eu gosto mais Já vi Já tô na dúvida aqui Esse daqui No primeiro Ai, gente Amei esse também Esse vermelho é lindo Ó Pontinha dele E é um produto Que vai render muito Ele rende muito Que é um pouquinho que você passa Você dá pra tudo Já cobra Já fica maravilhoso Ó Lindo Adorei Adorei Vamos para o próximo Tentar tirar aqui Ai, meu Deus O batom é muito bom O batom é ótimo Já vi Eu peguei aqui Um demaquilante bifásico Pra ver Se sai, gente Porque eu tenho que gravar o outro Mostrar o outro Ó Coloca aqui no algodão Como é esse, sério? Não é, hein? Bom Você já viu que o batom é bom, né? Precisa nem falar Vamos para o próximo Próximo Roxo babado Roxo babado Abrir Vamos colocar com a lidinha Olha, é bem escurinho esse, ó Bem escurinho mesmo E vamos lá Ah, esse aqui tava meio aberto, ó Basou um pouquinho, tá vendo? Vou pegar o que tá aqui mesmo E já vou colocar Vamos ver Gente Ai, mulher de Deus Olha, eu nem tô nem fazendo força Hum Ai, que lindo também Colocou Já vem ensalhando Eu acho que a gente vai ver diferença melhor Na cor entre ele e o vermelho Passando duas camadas Sabe? Três Porque assim, ó Ele lembrou, né? O vermelho O rosinho aqui eu achei mais diferente Ó Nossa, gente É muito bonitinho, né? Eu gosto desses batonzinhos assim, sabe? As crianças estavam ansiosas pra chegar Porque elas já querem roubar os meus lips Ó Vou passar mais um pouquinho Passar outra camada Já secou Seca muito rápido Vou passar mais uma camada Pra gente ver como é que fica Nossa, a gente não precisa nem fazer força, ó Faz assim e ele já vem um monte Ó Ó Ó Ai, que gracinha Hum O que vocês acharam? Me contem Eu achei ele parecido com o vermelho Vocês não acharam não? É impressão minha Gente, o meu dedo Tá puritinho Puritinho, então Gente Eu achei esses daqui, ó O vermelho E o vinho, né? O uva Bem parecido, tá vendo? Na hora que passa na boca Ó Pode ser mais uma camada do uva Eita Eita lasqueira Agora ficou forte Que gasgada Vou pegar a secar sozinho Vou dar só uma churinha aqui Agora ficou forte Agora ficou diferente do vermelho, né? Então tem que passar umas camadinhas a mais Pra dar mais diferença Mas eu amei, gente Que coisa linda esses lips, ma Nossa, vocês vão amar Se você já comprou Outros pra não enxergar Você vai amar Me contem lá no Instagram Que vocês acharam Gente, são lindos São lindos, são lindos, são lindos São muito fofos Hum Esse último Olha só como ele Fica seco Tá super seco na boca Esse último é lindo Mas pra parecer bem a cor Tem que passar a cor dele, né? Que tá aqui Tem que passar mais mão, tá? Uma mãozinha só Ele lembra muito o vermelho Esse aqui é muito diferente de todos, né? Esses dois últimos que são mais parecidos Mas... Lindo Em questão de durabilidade Vocês não precisam nem falar, né, gente? A luta que foi pra tirar isso da minha boca E o meu dedo tá aqui, ó Vai ficar aqui Porque não sai, ó Deixa eu ver com bifásico Se vai sair Mas eu acho que não Porque não saiu muito da boca Gente, maravilhoso Amei, abelha rainha Amei, amei, amei Marciela Eu também amei Obrigada, amiga Ó, não saiu, gente Não saiu Meu amor Se você gostou do vídeo Eu amei demais Deixa o like se você amou também Se inscreve aqui no canal, gente Vai ter vídeo de negócio da sobrancelha, do duo Vai ter vídeo do blush Vai ter vídeo da paleta de sombra Então já se inscreve Já fica aqui com a gente Tá bom? Vai lá no nosso Instagram também Sai a gente por lá Pra gente conversar um pouquinho mais por lá Vou postar fotinhas também Dos batons, tá? Então vai lá Deixa um coraçãozinho pra mim, tá? Obrigada por assistir esse vídeo, meu amorzinho Um beijão, um beijão, um beijão No seu coraçãozinho Mais um desse mundo inteiro A gente se vê aqui no próximo vídeo, tá? Seremos aqui lindas e plenas No próximo vídeo Beijão e até lá